5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 Agradeço você! Eu vou te dar um pouco! Matar de você, Martín! Matar de você! Deixar você pronto para baixar! Vamos começar! O que você disse? Obrigado! Ah, eu adorrei! Não me importe esses três! Eu trabalhei duro, Dio! �를 ter um trozo! Deixar você pronto para baixar! Vou te dar um pouco! Você me sabe que não estávamos! Não me importe esse! É isso que você mente! Você está livre! Não me importe o seu troço! Eu não me importe esse som do clube! Eu vou te levar! Eu tenho um problema! Eu tenho um pouco da volta! Minha habilidade suprema está quase pronta. 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 Não cumpriendo. Não podendo alvos. Não cumprirem vocês! Isso não é difícil. Gale, como voa! Vem, eu morri! Não vai! Meu cumprimento está pronto! Abre passagem. Abre passagem. Possibilidade liberada. Vamos lá! Velocidade máxima. Abre passagem. Abre passagem. Abre passagem. Abre passagem. Você é muito forte. Não tem um golpe de golpe. Meus cercos nunca morrem! Estou em chamas 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 Estou em chamas